Olha, a saúde é a principal prioridade na cabeça da nossa população. Todas as pesquisas comprovam isso. E há uma angústia muito grande. A população ainda enfrenta problemas graves no seu cotidiano. São filas para cirurgias, para exames e nos postos de saúde. Então, é investindo em ações de prevenção, o êxito das ações de vacinação, o combate à dengue, a prevenção, o combate ao tabagismo, ao alcoolismo, hábitos saudáveis de alimentação, de vida. É isso que pode diminuir as filas. Agora, há que se expandir o programa Saúde da Família. É preciso mais oferta. As cidades que têm um bom programa Saúde da Família conseguem diminuir as filas, tanto nos postos de saúde, quanto nos hospitais e nos ambulatórios e nas urgências e emergências. Então, há caminho. É preciso mais dinheiro, melhor gestão e fortalecimento do programa Saúde da Família. E é isso que um governo que encare de frente o desafio da saúde deve fazer.